A CIDADE NO BRASIL Primeiro, teria que encontrar seu mais querido e antigo amigo. A CIDADE NO BRASIL A TUBULAÇÃO A explosão retorceu tudo como se a grade fosse feita de papel. E tem argamassa nas barras. Quer dizer que ela estava no lugar na hora da explosão. O impacto arrancou-a da parede. Melhor não continuar sem tomar aquele antídoto. Tem pedaços de tubulação até aqui. Deve ter sido uma explosão e tanto. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. Tem pedaços de tubulação até aqui. Deve ter sido uma explosão e tanto. As bordas estão retorcidas. Alguma coisa estourou isso por dentro, incluindo a parede. Os canos de drenagem da casa de banho parecem convergir aqui. Nenhum rastro de mágica. Não foi um feitiço, foi uma bomba. Mas por que não encontro nenhum pedaço dela? Talvez a corrente tenha levado tudo embora. Vamos. Afogadores. Devoi de Deveo de Tchau, tchau. Estou chegando perto. Um fundo de contêiner, um cilindro de prata, runas entalhadas no fundo, deformado, provavelmente na explosão. Deve ser um destroço da bomba. Que cheiro de óleo de whiffer e caramelo. Já dá pra encerrar aqui embaixo. Hora de falar contigo, está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um minutinho? Sim, o que você quer. Terminei. Vasculhei todo o canto do esgoto que fica perto do seu cofre. E então, descobriu alguma coisa? Acho que uma bomba arregaçou a parede. Veja só. Deve ser o fundo de um cilindro de prata, cheio de runas. Interessante. Alguma ideia do que ele armazenava? Reconheci alguns ingredientes pelo cheio. Óleo de whiffer e açúcar. Açúcar? Geralt, não estou com saco para gozação. Nem eu. Só estou falando o que encontrei. A bomba tinha açúcar. Vejamos. Açúcar reagiria de forma violenta com ácido sulfúrico. Mas não a ponto de fazer uma explosão. Não sabia que você tem conhecimento de alquimia. Aprendi um pouco na academia Oxenport. Mas não é hora de nostalgíria. Sua tarefa é encontrar meu tesouro. Não escrever minha biografia. Você sabe mais alguma coisa sobre essa bomba? Qualquer coisa! O cano de drenagem é a nossa única pista promissora. Só precisamos saber a que piscina ele está conectado. Sim. Rappen mantém o registro dos hóspedes e deve conseguir dizer quem usou aquela piscina no dia da invasão. Você não se saiu mal. É uma honra receber seu reconhecimento. Ah, o famoso sarcasmo. Já estava com saudade. Jura? Hum, como tenho saudade de uma faca na cueca. Certo. Você inspeciona as piscinas da direita e eu cuido das que ficam à esquerda. Grite se achar alguma coisa. Nada de interessante. Tampa de prata. Combina com o fundo do cilindro que achei no esgoto. Dijkstra, vem aqui. Conseguiu alguma coisa? Sim. Um pedaço de bomba. Rappen, esvazie a piscina 4 e traga o livro dos hóspedes para ontem. Aliás, e o Rappen? Talvez ele tenha te ouvido mencionar o cofre e ele tenha acesso à casa de banho quando bem entende. Rappen tem vários defeitos. Ele é pomposo, pretencioso, bem tenteiro de vez em quando. Por mais irônico que isso possa parecer. Mas é um homem muito leal. Como você pode ter tanta certeza? Bruxos conhecem seus monstros. Espiões conhecem seus homens. Você também já confiou na Filipe A.U. Hart uma época. Verdade. Mas não arranquei a Filipe A.U. Hart de uma prisão de COVID na noite anterior à sua execução. Vamos ver o que está no fundo. A grade foi tirada do ralo. Ou seja, eles soltaram a bomba por aqui. Rappen, quem usou essa piscina no dia da invasão? Vejamos. Bertold Haines, um conselheiro da cidade. Joseph Skiviek, cervejeiro. E Margrave Henkel. O Henkel? Impossível. O Margrave Henkel? Quem é esse? Ou melhor, quem era esse? O Pelio Gaga já está enterrado desde o inverno passado. Não daria para ele estar aqui no dia da invasão. Ele morreu? Não fiquei sabendo. Não me surpreende. O ilustre Margrave bateu as botas em um bordel vestido com uma lingerie de couro. A família fez um funeral discreto, mas eu tenho minhas fontes. Mas, mas ouvindo o fatídico dia, Sr. Helven, tenho certeza absoluta. Você falou com ele? Conseguiu vê-lo de perto? Não. Ele só passou por mim quando entrou. Então você não viu, Henkel? Você viu um impostor? Põe a cabeça para pensar. Eles arrancaram seu saco, não seu cérebro. E você, Geralt, comece a investigar isso. Tem que me pedir com educação. Não sou um dos seus capachos. Peço desculpas pelo tom. Acabei me acostumando a mandar e desmandarem todo mundo desse jeito grosseiro. Certo. Por onde começo? Pela casa do Henkel. Uma casa abandonada ao sul da praça principal. Talvez encontre algum rastro desse vigarista que estamos procurando. Bom, ande logo. Fogo eterno. Por que eu? Mandidos armados na cidade. Escândalo. Que possível. Parece muito mais o barraco de um mendigo que a casa de um mar grave. O Dandelion fez alguns amigos interessantes. O que eu vou pensar? O que eu vou pensar? O que eu vou pensar? Não me ensina um batalhado. Corre, não se ensina um batalhado. O que eu vou pensar? Tchau, tchau. Um cilindro de prata. O fundo parece ser aquilo que encontrei no esgoto. Um cilindro de prata. O fundo parece ser aquilo que encontrei no esgoto. O fundo parece ser aquilo que encontrei no esgoto. O fundo parece ser aquilo que encontrei no esgoto. O fundo parece ser aquilo que encontrei no esgoto. Uma carta e uma garrafa. O vinho do ano do seu nascimento é excelente. Uma gama surpreendente. Você precisa experimentar. Do ano do seu nascimento. Pode ser do Dandelion ou da Ciri. Do ano do seu nascimento. 1245 a 1254 Adoro esse barulho Acho que foi na sala ao lado Sala secreta Provavelmente onde Dandelion e seu bando Mancha de olhos de Weaver Siri, o Ming está me seguindo Ele roubou o tesouro Ele está com o Dandelion Você precisa fugir Passos Nada bom Açúcar E partes de uma substância mergulhada em óleo de Weaver Hmm, potássio Parece que montaram uma bomba aqui Eu não esperava vê-lo aqui Muito menos com a atriz Decidi que seria útil ter alguém que saiba um pouco de mágica Morro de curiosidade para saber o que significam as runas da bomba Morrendo de curiosidade também, Tris? Não, só estou aqui pelo dinheiro Ah, a Mary Gold fingindo ser uma materialista cínica Que graça Na verdade, foram os ideais da Tris que a trouxeram até aqui Ela precisa de ouro para salvar suas colegas Quando recuperar meu tesouro, poderia ajudá-la Simples assim Falando nisso, e já te peço desculpas pelo linguajar Você encontrou o filho da puta que embolsou meu ouro? Espera Antes tem que me dizer por que está aqui Nosso acordo foi que eu falaria contigo se achasse alguma coisa De fato Mas eu estava preocupado com você Dei uma passadinha para ver se estava tudo certo Obrigado Pode ficar tranquilo agora Mas no futuro, lembre-se do seguinte Eu sei me cuidar Está bem Você se cuida e eu cuido dos meus interesses Senhores, é um grande privilégio testemunhar sua batalha de intelectos Porém, lembrem-se Diferente de vocês, eu arrisco a minha vida toda vez que eu me aventuro pelas ruas E não foi diferente agora vindo até aqui Por isso, por favor, podemos ir direto ao ponto? Incomodou a Tris à toa Não há por que examinar a bomba Por quê? Porque já sei quem saqueou o tesouro O comandante da guarda templária Caleb Meng Ora, ora, Mary Close Seu dinheiro será ganho com uma fontinha de vingança Gerald, você faria a gentileza de me contar o que descobri? Estou morrendo de curiosidade O Enkel me contou O velhado está vivo e passa bem Fingiu a própria morte para fugir dos credores Estranho Não fazia ideia de que ele estava endividado Ele estava E Meng prometeu cuidar das coisas em troca de ajuda com o golpe Então... Cerote, como dizer isso com jeitinho? Que grande besteira Se você achou que eu acreditaria nessa desculpa que você acabou de tirar do cu Não me conhece nem um pouco Te conheço bem a ponto de saber o que te importa Resultados Então mentir Mesmo assim garanto que posso te levar até seu tesouro Perdoe-me, Gerald Mas depois do que acabou de aprontar Acreditaria antes em uma puta com juras de amor eterno Acreditarias em uma feiticeira que se beneficiaria caso tu recuperasse teu dinheiro? Talvez Mas ainda preferiria a puta Você está escondendo alguma coisa E isso é algo que não suporto Até mais que Nilfgaard, acho Mas afinal, isto é um acordo de negócios, não um casamento E deve ter alguma verdade em todas essas mentiras Você é tapado demais para inventar tudo isso sozinho Hum, Meng vinha gastando muito dinheiro recentemente Embora, até onde eu saiba, ele não tinha moeda alguma E agora? Pelo que sei, Meng passa o começo das manhãs na doca, no distrito dos caçadores de bruxas Talvez possa visitá-lo e perguntar onde está guardando meu tesouro para mim Então fazemos seu trabalho sujo enquanto você fica sentado com as pernas para cima Querido, sempre que posso me aproveitar de alguém, agarro a oportunidade É conveniente E em segurança? Ora, vamos, admita que você tem medo do Meng Claro que tenho medo Ele é um desgraçado perigoso pra caralho Imagino que a atriz concorde comigo Não com essas palavras, mas concordo com a ideia geral Duvido que Meng admita qualquer coisa por vontade própria Como eu Por sorte, contratei um bruxo e uma feiticeira Que já passaram por tanta coisa juntos para resolver isso O que o nosso passado tem a ver com isso? Muita coisa Amantes se jogariam em um penhasco pelo outro O que atende minhas necessidades perfeitamente Mas especificamente, isso aumenta muito suas chances de sair do distrito dos caçadores com vida E com o meu tesouro Em outras palavras, você está usando a gente Usando? Nunca! Só tirando o melhor proveito do nosso vínculo mútuo Bom, pombinhos Preciso ir mesmo Boa sorte Achei que fosses corrigi-lo Dizer que nós Tu sabes Você mesma poderia tê-lo corrigido Verdade Mas isso não é algo fácil de se dizer, não é? Mas mudamos de assunto Temos de reaver um tesouro Três, preciso te contar uma coisa O ouro do Dijkstra é a coisa que menos me interessa Bem que o imaginei Isto se trata da Ciri, não é? Sim Meng está com o Dandelion preso em algum lugar E o Dandelion viu a Ciri Isso muda tudo Escute Me encontre a meia-noite perto da Capela do Fogo Eterno ao leste do porto Descobriremos como entrar juntos no Quartel dos Caçadores Certo A gente se vê E obrigado E de que parte 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 Que bom que vieste Escuta Dei uma olhada no prédio e a coisa está feia Quer dizer que seria bom dar uma restaurada no lugar? Digo que é uma maldita fortaleza Muralhas altíssimas, guardas no portão, homens armados em todo lado Não há chance de entrar sorrateiramente e entrar lutando, não dará certo Pois Meng teria tempo suficiente para fugir Qual é a sua sugestão? Pega essas algemar as algemar as algemas em mim, não dá para explicar para que tudo isso? Pense. Leve a megera da atriz Merigold para os caçadores. E eles não só abrirão os portões para ti, mas é provável que te deixem apresentá-la ao Meng pessoalmente. De jeito nenhum. Arriscado demais. A vida do Dandelion está em jogo. A da Síria também. Não existe nada arriscado demais. Certo. Se morderem a isca. E depois? Entramos, coloco a espada no pescoço do Meng e pergunto onde o Dandelion está. Talvez não funcione. O Meng é um escroto, mas é preciso admitir, ele não tem medo de morrer. Sempre achei isso irritante nos fanáticos. Então temos que enganá-lo para que ele fale. Alguma ideia? Talvez possas dizer para ele que tem informações sobre a estada. Ou sobre a Filipa. Melhor ainda, já que ele a odeia mais que tudo, pensarás em alguma coisa. Espere. Quero agradecê-la. Faça-me o favor. Qualquer um faria isso. Não. Nem todo mundo. Pare. Corar não é digno de uma feiticeira. E o tesouro? Se aprendermos alguma coisa, ótimo. Se não... Achei que você precisasse do dinheiro do Dijkstra para ajudar os outros magos. É verdade. Preciso. Mas há muitas maneiras de conseguir ouro. Só que essa não é prioridade no momento. Ainda estou com um pressentimento ruim. Mas paciência. Vamos. Geralt, não te esqueça. Sei cuidar de mim mesma. Do que você está falando? Dos caçadores? Eles não vão me tratar como uma dama. Mas eu sobrevivo. Talvez doa um pouco, mas... O que importa é a série. Faças o que for necessário. Não importa o que aconteça. Não posso prometer isso. Ainda assim, peço que o faças. Certo? Hum... Certo. O que você quer? Estou aqui pela minha recompensa. Pelo que, porra? Por uma bruxa. Reconhece quem eu peguei? É Tris Marigold. Marigold? Então, entre. Ora, ora. Tris Marigold. Trocou os afogadores pelas feiticeiras? Dá mais dinheiro. Porque elas são mais perigosas. O que um afogador faz? Puxa os pescadores desatenso do barco. Já feiticeiras. Elas assassinam reis. Tramam. Começam guerras. Não esqueça que deixamos o leite da vaca azedo direto da teta. Foi sua última piadinha, Marigold. Para sempre. Coloquem-na em uma cela. Tirem as mãos dela. O que você disse? Ah, eu já sabia. Não dá para confiar nele. Bruxo, bruxa, tudo farinha do mesmo saco. Então, eles podem ser queimados na mesma fogueira. Oh, bruxo. Desvargem! Não há pedras, está mexendo! Desvargem! Porra! Não há pedra. Oh, não. É o último? Ah! 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 Subtítulos e Legendas por QTSS Ah! Fui! Ah! 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Depende de... algo diferente. Deuses, a morte vem me buscar. Vivemos tempos difíceis. Então... Tá querendo apanhar? Já cansei de viver. Eles nunca deveriam deixar sua laia. Eu estava de bombeira! Deve ser a caixa de entrega. Dei o sinal. O espião deve aparecer em Longina antes da minha noite. Dê-nos uma moeda! Dê-nos uma moeda! Está querendo conseguir umas moedas também, é? Não! Estou pensando... Isso não é evidente para você? Agora é só ficar escondido e esperar. Dímida A Seis Eu realmente queria ver o final disso tudo Que local perfeito para uma trepada Com atriz O teto desabou As paredes estão mofadas Tem excrementos de ratos nos cantos Não posso me conter Ele está vindo, esconda-se Meng? Indisposto Deveras indisposto Não sei quem você é Mas você está encrencado Com merda até o pescoço Te garanto que estás mais encrencado Porém, se responderes a nossas perguntas Podemos te ajudar a sair dessa Minha resposta para cada pergunta será a mesma Vá se foder Não se fala desse jeito com uma dama Com uma dama eu nunca faria isso Mas com uma bruxa? Até pode Eu só não recomendo Satisfeito? Vá se foder Eu aguento Claro que aguenta Mas só estou começando Três, pare Primeiro, deixe-o Por favor E aí? Vai falar Depende Da pergunta Procura curiosidade Para quem você trabalha? Não vou dizer Nem pensar Tem certeza? Sim Não importa o que você faça, bruxa Nunca revelarei isso Onde Manky escondeu o tesouro de Sig Helvin? Não faço a mínima ideia Tem ciência, não? Mais uma palavra irá zurrar de dor outra vez Sim E mesmo assim Continuo dizendo que não sei de nada Isso não te faz pensar? Acha que ele está falando a verdade? Parece que sim Estamos procurando por Dandelion Sabemos que Manky capturou ele É É esse o problema? Uma porra de filha estreu? Você podia ter dito desde o começo? Que tal antes de começar a anuviar minha mente com mágica? Não posso acreditar Tudo isso por causa de um merdinha miserável desses Vá direto ao assunto Dandelion Manky está na Ilha do Tempo Está no calabouço, no subsolo do santuário Manky está planejando executar o Neyoxenfurth Será um belo de um espetáculo Temo que terá que cancelar o show Como podemos libertar Dandelion? Aqueles que saem da Ilha do Tempo Só o fazem sob as ordens do Manky Comunicadas pessoalmente Droga Daremos um sujeito Tenho uma ideia De quanto mais tarde? Chega Descobrimos tudo o que queríamos Vou saber Posso presumir Que este incidente trágico São águas passadas e... Calma lá Geralt Eu sei Ele viu coisas demais Mas por quê? Eu já disse Nunca vou Ou ele morre Ou apago sua memória Tire a memória dele Mas... Mas eu ajudei vocês Eu ajudei Não é tão ruim assim Eu juro Parece um... Algael Como você está? Baixa Cruel Viu Poderia continuar Mas preciso sumir daqui agora mesmo Ir pra casa Tomar um banho E beber até esquecer Posso te levar até em casa? Hoje não, Geralt Hoje não Mas... Há outra coisa Que gostaria de conversar a respeito Então se importaria De passar aqui mais tarde Manky está morto É verdade Mas isso dificilmente Será o fim de meus problemas Você disse que teve uma ideia Sobre como libertar o Dandelion Sim Sabemos que ele está na ilha E ele ficará lá Até o Meng Dar as ordens De transferi-lo Para a opção furto Não é? Uhum O problema É que o Meng morreu Então... Ninguém mais sabe disso Ele poderia ter escapado Do incêndio E... Poderia reaparecer Ele ou alguém Muito, muito parecido Um dúplice? Uhum Seu velho amigo Dudu Biber Velvet Imitando um comerciante ananico Dandelion alega Que ele parecia mais real Do que o original Tanto que Vivaldi Emprestou-lhe milhares de coroas Sem pestanejar Isso Só que Dudu está escondido agora Mas talvez a Priscila Saiba de alguma coisa Vamos torcer Tanto que ele vai ter Que ele vai ter O que ele está fazendo aqui? Algum problema? Socorro! Me salve! Estou morrendo de pobreza! De que vila você é? Salgueiros. Enquanto os cavalheiros negros estiverem perseguindo as guerrilhas pelas florestas, Kazuen, nove grátis da nação. Está querendo conseguir mais moedas também, é? Sim. Não. Porra. Porra, que foi com esse porandeiro? Eu estava de bobeira, custando da bobeira. Se eu pudesse vencer, invarte o peixe. Vá! Agora! O que foi mesmo que aconteceu? Ah! Mecid. Geralt! Me diga, você e Dandelion, como se conheceram? Um torneio de poesia em Irlanda. Naturalmente, eu já tinha ouvido muito sobre o mestre Dandelion. E tudo se mostrou ser verdade. No começo, eu achei um palhaço narcisista espalhafatoso. Só no começo? Bem, somente vacas não mudam de ideia. Eu mudei a minha quando ele veio me dar os parabéns. Nunca imaginei que ele pudesse perder com tanta graça. Dandelion pode ser irritante, não vou negar. Porém, eu também sei que ele pode ser justo e nobre às vezes. Bem, eu duvido muito que eu suportaria tê-lo por perto se ele não fosse assim. Sei. Entendo. Dandelion. Sei onde ele está. Onde? Masmorras na Ilha do Templo. Isso não é uma boa brincadeira. Não é brincadeira, infelizmente. Mas não se preocupe, vamos pegar ele. Tris tem uma ideia. Só precisamos achar Dudu. Então você precisa encontrar Dudu para encontrar Dandelion com o objetivo final de encontrar Ciri. Parece uma busca longa. Mas eu te desejo sorte. Não tenho escolha. Tenho que me encontrar com o filho da puta Junior. Ele deve saber de alguma coisa. Cuide-se. Você quer me deixar bêbada, senhor? Se eu estivesse interessado em te deixar bêbada, não estaríamos bebendo cote de brancelho. E por que não? Eu acho que vou parar aqui. Porque mesmo com a guerrinha do amigo, eles ainda conseguem obter bebidas. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Obrigado.